Ela é uma morena bem bonita. Boa, que lindo! Fizera e conta, amor. Fizera e conta, amor. Fizera e conta, amor. Ela não está presente aqui. Está presente, vai dizer que ela... Está vendo você que eu estou dizendo? É uma morena bem bonita. Tem uma menina linda. Tem um homem em calor. Tem um homem em calor. Quem é? Tem um homem em calor. Tem um homem em calor.